Olá! Seja bem-vindo! Eu sou o Thiago e você quer trocar a fonte do seu Kindle? Enjoou da fonte que você lê, que você usa e quer uma fonte nova? Você sabia que o Kindle, você pode trocar a fonte dele? Para isso, a fonte precisa ser Open Tape ou True Tape, tá? E vamos lá, como é que faz para trocar? Você vai precisar de um computador, vai precisar de fazer o download da fonte, né? Então eu vou explicar como é que funciona A primeira coisa que você vai fazer é ter que fazer o download da fonte Eu recomendo o site de fontes E eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, uma fonte básica, né? Normalmente, para leitura, seria bom uma fonte com serifa, né? Então eu vou colocar aqui E vou procurar uma fonte que seja, eu gosto de fonte bem mais fina Então, vamos achar uma aqui bonitinha, para adicionar o Kindle Nem todas as fontes têm um formato ideal para leitura Então você vai ter que procurar uma fonte aí Que você ache confortável na hora que você estiver lendo Eu gostei dessa fonte aqui, ó Contabile Então eu vou fazer o seguinte Eu vou baixar essa fonte E vou colocar ela aqui no computador, na área de trabalho Você pode colocar onde você achar melhor, tá? Vou clicar aqui nela Eu estou com o Windows 10 Então ele vai abrir aqui e descompactar automaticamente Mas dependendo aí do seu computador Você vai precisar do WinRAR e tal Bom, aqui, ó A fonte é True Tape Ou seja, ela funciona de acordo com o Kindle, né? Então eu vou copiar essa fonte, tá? E vou colar lá no Kindle Onde eu instalei o Kindle e coloquei no computador Eu vou na pasta de fontes aqui E agora eu vou colar aqui dentro Olha que legal Pronto A fonte foi colada na pasta de fontes do Kindle Inclusive tem um arquivo aqui com informações sobre isso Se você quiser saber mais sobre fontes, né? Para instalar fontes no Kindle Mas é o que eu estou explicando aqui Feito isso, beleza Fecha tudo E aí você vai voltar para o Kindle Aqui você vai fazer o seguinte, ó Estou com o Kindle aqui Clica em cima Bem aqui em cima aqui, ó Tá? Eu vou ter que mostrar em pé Porque eu estou sem celular essa semana Aí Está vendo esse A que tem aqui? Você vai clicar no A Que é o de fonte E ele vai mostrar aqui o menu de fonte Está vendo essa opção aí, ó Família de fonte Você vai clicar em fonte, família de fonte Fonte, família de fonte Ó E lá está A minha fonte contábil Olha lá Ó Está vendo? Minha fonte Olha só como é que ficou a minha fonte Instalada, ó Não é uma fonte muito boa, né? Essa fonte que eu escolhi Para a leitura Mas olha aí Legal, né? Sabia disso? Então Se você gostou desse truque Deixa o seu like Se inscreva no canal Que ajuda no engajamento Se você quiser comentar também Ajuda muito Valeu E fui Boa Boa